Não sei como lhe dizer Todo amor que sinto por Jesus O meu tudo é tão pouco pra lhe dar Minha vida hoje é só pra te amar Quando eu ouvi a tua voz E dizer, filho, eu amo você Toda minha vida então mudou E a felicidade enfim me encontrou Meu Deus, todo meu amor É só teu, eis o primeiro no meu coração Meu Deus, todo meu amor É só teu, eis o primeiro no meu coração Quando eu ouvi a tua voz E dizer, filho, eu amo você Toda minha vida então mudou E a felicidade enfim me encontrou Meu Deus, todo meu amor É só teu, eis o primeiro no meu coração Meu Deus, todo meu amor É só teu, eis o primeiro no meu coração Meu Deus, todo meu amor É só teu, eis o primeiro no meu coração Meu Deus, todo meu amor É só teu, eis o primeiro no meu coração É só teu, eis o primeiro no meu coração